A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou um projeto de lei que autoriza a presença de doulas durante o trabalho de parto em maternidades e hospitais da cidade. Para as gestantes que recebem o acompanhamento, as profissionais dão segurança e tranquilidade num momento tão especial. A Jéssica está grávida do Lourenço. O bebê deve nascer em fevereiro, mas o tempo certo de vir ao mundo é ele quem vai decidir. A escolha pelo parto normal, o mais natural possível, é justamente para dar a oportunidade para ele escolher o dia que ele quer nascer. Para encontrar um ponto de equilíbrio no corpo e na mente, preparando para a hora do parto, esse grupo de grávidas se reúne todas as semanas nas aulas de yoga. As futuras mamães buscam nas técnicas milenares um jeito de descobrir a consciência corporal necessária. As pessoas olham como se a gente fosse um ET, porque a gente está remando contra a maré. Então, esse apoio de mulheres que vivenciaram e estão vivenciando a mesma circunstância, ele é muito importante para que a gente não desista. A Patrícia foi além. Buscou a ajuda de uma doula, uma espécie de cuidadora da grávida. Eu percebi que meu marido estava muito ansioso, minha mãe, eles estavam muito agitados. Isso pode acabar atrapalhando na hora do trabalho de parto. Em vez de ajudar, eles acabam atrapalhando pela ansiedade. E a doula vem com esse papel. Ajudar tanto na parte psicológica quanto no trabalho de parto mesmo. Aliviar a dor, fazer um acompanhamento ali no momento. A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou um projeto de lei que autoriza a presença de doulas durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto em maternidades e hospitais da cidade. O chamado parto humanizado tem sido uma escolha cada vez mais comum. A professora de yoga é também doula. Para acompanhar o parto da aluna Patrícia, a Michele precisou passar por um curso. No pré-natal, a doula vai estar passando orientações para a gestante que quer o parto normal, como informações, tirando dúvidas e fazendo uma preparação emocional para esse momento que é muito especial na vida delas. Durante o parto, a doula vai estar atuando como formas de trazer alívio não farmacológicos para as dores que a gestante possa estar sentindo, orientando posições. No pós-parto, a doula vai atuar orientando a amamentação, os primeiros cuidados com o bebê. Mas o projeto de lei impõe algumas limitações às doulas. Para a doula poder participar e entrar no hospital, ela vai ter que estar inscrita nessa associação e já vai ter que estar o nome da doula nos hospitais, para eles saberem quem realmente são as mulheres que estão doulando em Juiz de Fora. O prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, ainda precisa sancionar essa lei. O prefeito de Juiz de Fora